E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ryzen, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui, cara, eu vou estar mostrando pra você o que eu consegui pegar com 1.200.000 spins, cara. Bastante coisa, né? Então, vamos lá. A primeira hora que eu consegui pegar foi a Galaxy, cara. É uma hora muito bonita. Infelizmente, não vou estar aprendendo em colocar o som, porque todas as horas desse jogo tem dias autorais, mas... Enfim, ela tem uma música bem calmante. A segunda hora que eu peguei, cara, por incrível que pareça, com 70.000 spins, foi a Arkane Dark. É a hora mais rara que eu tenho atualmente, ela tem 1.30.000. Uma hora muito bonita também, e ela tem essa habilidade de teleporte que é útil pra caramba. E ela é muito bonita, cara, apesar de ela ser só um recolor da Arkane normal. A terceira hora aqui, a gente tem a Star Scourge. Ela tomou um nerf, né? Ela é 1.15.000, agora é só 1. Mas ela, assim, dá uma hora muito linda, cara. Ela é muito bonita mesmo. Depois a gente tem essa daqui, que ela é bem mishuluka. É a Lunar Full Moon. Ela é 1.500.000. A mutação da versão Lunar, ela é bem simples, cara. Ela é bonitinha, mas ela é muito simples. Depois aqui a gente tem a Virtual. É uma hora muito bonita também. Só que aqui, ó, não tem animação nenhuma. Mas ela é uma hora bem bonita. Uma das horas que eu mais uso aqui é essa daqui, indefinido. Porque ela é, literalmente, não tem nada. Não tem som, não tem número. Eu acho ela uma hora muito interessante, cara. Seguindo aqui a lista, uma das horas mais bonitas que eu tenho, sem sombra de dúvidas, é a Poseidon. Cara, essa hora aqui, ela é espetacular, sério. E o efeito do tridente aqui também, cara. Muito top essa hora. Depois a gente tem aqui, seguindo a Gravitacional. Cara, essa hora aqui, ela é muito simples. Ela vai ganhar um rework, graças a Deus. Mas ela tem um som bem interessante, ela é uma música muito legal. E ela é 1,2 milhões. Uma das horas mais top aqui que eu tenho também. Que é bem fácil de pegar, é essa daqui, Bondage. Ela é 1,200 mil, cara. É uma hora muito bonita também. Aqui uma das minhas primeiras horas raras, a Twilight. Cara, ela é bem bonita. A música dela é muito legal também. E ela é 1,600 mil. Seguindo aqui, a gente tem a Exotic. Eu tenho um monte de Exotic que eu uso pra fazer Reveal e Postion. É uma hora muito bonita também. Ela tem uma música... Não. A música deles, eu acho que é uma das melhores que tem, sério. A música dela é muito top. Seguindo aqui, a Arcane Normal. A primeira ona. Aí, 1,1 milhão. Bem bonitona também. A mesma skill da outra. Agora a gente tem uma das piores auras do jogo. Se não a pior, a Quatic Flame. Cara, ela só catuou a Quatic e deixou vermelha. Sério, só isso. E ela é 1,4 milhões, por incrível que pareça. Aí depois também a gente tem a Celestial. A Celestial também é uma aura muito linda. A música dela é uma das melhores do jogo. É uma das melhores do jogo, é muito calmante. E ela é 1,350 mil. Pra finalizar essa lista aqui, sem dúvidas, a minha melhor aura Chromatic. Cara, eu peguei ela faz pouco tempo. Olha que aura linda. A versão Exotic dela é muito melhor, mas cara, essa aura aqui é linda. Sério, é a minha favorita aqui no momento. Das que eu tenho, claro. E aí, o que você acha, cara? 1,2 milhão de spins, cara. Você acha que eu tenho coisa boa? Eu acho que eu tenho... Assim, eu estou na média, né? Eu tenho algumas auras boas, mas 1 milhão de spins é muita coisa. Então, eu não sei dizer. Deixa o que você acha, cara. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!